E aí, esse professor, ele fala uma frase muito bacana. Estude os jogos de uma cultura e você a conhecerá. Jogos, muito antes do videogame. Então, a gente pode ter um retrato do que é a civilização de Roma, vendo os gladiadores lá. Ou a gente pode pegar um jogo de tabuleiro, que nem o Do Shouchi, da China. Ou a gente pode pegar o Sequete, do Egito, do Antigo Egito, o Bagachal, do Nepal. E, a partir daí, entender por que tinham aqueles símbolos e tudo mais naquele jogo. A questão é a seguinte. Evoluiu o videogame, com uma decorrência do cinema, do controle das imagens, começa a trabalhar com símbolos cotidianos. E, no caso aqui, a gente vai ver como o Brasil foi trabalhado a partir de uma visão feita por estrangeiros. Certo? Quando a gente fala da história, antes de entrar na questão do Max Payne, propriamente dita, uma história, ela tem três fases. A história tem que continuar. Você gosta da história? Você quer ver aquela história sempre continuando. Daí que, às vezes, tem as grandes cacetadas que o cinema faz, os gibis fazem, os jogos fazem. Mas o fã, por si só, quer continuar a história. Isso aqui eu coloquei o nome de Teorema Watson. Lembra do Sherlock Holmes? Ele é o inventor, meu caro Watson. O Sir Arthur Conan Doyle, que também é contemporâneo ao O'Dini, o criador do Sherlock Holmes, ele era um escritor em série. Ele escrevia muito. E aí, aconteceram duas coisas da onde vem isso que eu chamei de Teorema Watson. O Sherlock Holmes, ele morre para acabar com o professor Moriarty. Naquela época, o que os fãs fizeram? Os fãs não xingaram muito no Twitter, porque não tinha xingado no Twitter. Mas os fãs reclamaram com ele. E aí, ele teve que fazer o quê? Ressuscitar, reinventar. E aí, o fã começa a querer conhecer mais o personagem do que o próprio autor. E tem uma passagem muito engraçada, que tem uma... Que numa história, o Watson, ele fala que ele tem um ferimento no ombro, e na outra história, o Watson, se referiu ao ferimento, ele fala que tem um ferimento no joelho. E aí, dentro disso, é o que se chama, na linguagem audiovisual, do quê? Porque continuidade, sabe quando está lá assim o mocinho, aí ele está com a gravata toda torta, aí ele abre a porta, e a gravata está azul e apertada aqui em cima, né? Ou senão o copo está cheio, o copo está vazio. E aí, então, a partir dessas relações, entre o que acontecia com o Watson, e os fãs falaram, não, na verdade, como é o Watson falando disso em primeira pessoa, é porque ele deve ter vergonha de onde ele se machucou. Então, ele sempre mente do lugar. Então, o fã, né, ele quer estar próximo. Ao mesmo tempo, por que é vantajoso ter uma continuidade? Porque não é um tiro no escuro, não é verdade? Todo mundo aqui conhece aquele jogo Yakuza, da SEGA. Play 2, Play 3, aí foi para o PSP. Qual que é a história daquele jogo? A SEGA pegou e falou, vamos fazer um jogo para arrebentar no Playstation. Postaram tudo. O jogo deu certo. E aí, o que aconteceu? Começou a ter um monte de sequência. Está ali o jogo. Está ali digitalizadinho, bonitinho. Quantas empresas foram usadas no Yakuza para digitalizar Tóquio, o distrito lá de Karamucho? 40 empresas. Já pensou você fazer um outro jogo e ter que precisar de mais de 40 empresas e não saber que ele vai dar certo? Então, todo mundo conhece o personagem, tem uma certa afinidade com o personagem. A necessidade do quê? Do Max Payne? Ter que continuar. Porque se os fãs gostam, eles foram lá, eles compraram, eles tiveram interesse. Já é um personagem que existe. Então, o que acontece? Não precisou ter todo um grupo de game designers, desenhistas, modeladores, para fazer aquilo. Vamos fazer o que já tem. Então, se já tem a técnica, aonde que vai vir a diferença? Na história, na narrativa. Inovação. Obviamente que essa inovação, ela tem que trazer alguma coisa diferente. Não vai ser igual qualquer história que você joga. O próprio Yakuza 2. Eu adoro Yakuza. Eu já joguei o 1, já joguei o 2. Mas o 2 parece que é o 1. É que a história é tão boa e você acaba gostando, você pega um carisma com o personagem, que faz você querer jogar. Mas é praticamente mais do mesmo. Você se sente jogando o mesmo jogo. E se a gente parar para pensar por que existe Final Fantasy, daqui a pouco você vai ver. Final Fantasy 15 milhões. E aí você vai ver. Angry Birds. Ah, Angry Birds Rio. Angry Birds Inferno. Não é? From Hell. Porque vai continuar. A mecânica está ali. Muda a arte. Muda quantos por cento da produção? De um sistema que já existe. O fã conhece. Por exemplo, é a mesma coisa que a gente tem no Brasil. Você vai comprar um jogo de tabuleiro, o que tem lá? Banco imobiliário, jogo da vida e detetive. Aí você vai todo dia na loja, tem banco imobiliário do Corinthians, jogo da vida da Turpa da Mônica. Por quê? Tem esse medo também, do próprio perfil de consumismo, de querer comprar uma coisa errada. Você vai no exterior, numa loja de tabuleiro, você vê milhares de títulos. Então tem até essa relação. Você acha que a empresa vai querer investir um dinheiro e pode ser um furo na água? Então vai no que é certo. E a questão é a própria sobrevivência. Todo o personagem feito para a indústria de entretenimento, ele está fazendo o quê? Ele está vendendo alguma coisa. Ele acaba sendo a propaganda do próprio produto. Quando a gente vê um desenho, o desenho é o produto sendo feito com prejuízo, para depois ser vendido um brinquedo, um licenciamento. Por exemplo, se a gente pegar uma camiseta da Marvel ou qualquer outro produto, foi pago algumas dezenas de milhares de dólares para poder ter o direito de usar aquele Homem-Aranha. Então imagina quantos produtos saem da Marvel ou das princesas Disney ou do Ben 10. O produto, ele acaba sendo um próprio ícone ali do consumismo. Então, essa é a meca dos desenhistas, dos produtores, dos game designers. Se aquele personagem, ele consegue virar ícone da cultura pop, o Mario. Todo mundo conhece o Mario. É ou não é? Tanto que ninguém mais fala que Mario. Não é verdade? Mas a partir daí, você pega desenhos, cogumelinhos do Mario, aquilo faz parte de grife, de etiqueta, de roupa que a pessoa usa. É incorporado ao cotidiano. Além de ter o hábito da pessoa usar porque ela quer de uma forma ou de outra continuar com o personagem, o que tem por trás disso? Tem toda uma indústria muito grande e uma cadeia de produção ali correndo atrás. Aí, o que acontece? O Brasil, no cenário internacional, faz o quê? BUSH! Né? Se a gente pegar uma série de coisas que aconteceram, tem uma crise internacional iniciada em 2007, 2008, com aquela crise imobiliária norte-americana, teve aquele tsunami no Japão, a Europa, as bolsas caem. E aí, então, aqueles países que não estavam no topo do capitalismo, que tem os BRICS, principalmente os dois blocos mais interessantes nessa história, que é o Brasil e a África, não tinha uma economia a ponto de ser afetada. Até tinha alguns pontos, mas, por exemplo, a África, praticamente, deu uma efervescida. O mercado mais barato, algumas ausências de legislações e tudo mais, e tem do quê? Tem do capital de giro, aumento do poder aquisitivo, isso faz o quê? Que a população consuma. Então, as próprias notícias, tudo o que está sendo falado, não sei se vocês já tiveram oportunidade, tem um documentário no YouTube que fala assim, como os norte-americanos veem o Brasil. E é bem interessante que é bem essa imagem do Max Payne, que eles começam assim, falando, talvez quando você pense no Brasil, você pense em floresta, aparece um índio, a floresta amazônica e tudo mais. E aí, eles começam a mostrar um monte de dados em cima, assim, né? Aí, o que acontece? o Brasil começa a ser foco de investimento, né? Bancos, investidores, empresas, estrangeiros, né? Começam a ter o quê? Filiais, trazer o negócio para o Brasil. E não só isso também, como próprias universidades do exterior, começam a migrar para aqueles lugares onde os alunos iam estudar. Por exemplo, o MIT, ele tem um foco que estuda games. Onde que é o foco dele? Em Singapura. Por quê? Lá em Singapura tem todo aquele ponto na Ásia, o pessoal ia estudar games, estudar games, e falam, não, seus cérebros estão lá, vamos para lá. Ou outras universidades que têm filiais hoje em Dubai, Qatar e tudo mais. Está tendo esse deslocamento de oferecimento de serviços para onde está o dinheiro, certo? Além do que, a gente também pode lembrar de toda a política internacional que foi feita no Brasil com o ex-presidente Lula, que de certa forma ele sempre estava em notícia e vem o Obama e chama ele ao cara e tudo mais, né? Independente disso ser positivo ou não, é um modo do Brasil começar a figurar cada vez mais, certo? Então, o Brasil começa a se tornar uma figurinha interessante, né? Porque, se não tem mais para quem vender, o que é feito? Vai atrás de onde pode comprar. Aí, a gente estava falando aquilo da produção da produção dos ícones, né? A indústria do entretenimento. toda essa questão a respeito dos personagens, né? Então, se a gente pegar uns 50 anos atrás, quem que era o brasileiro no cinema? Carmen Miranda, que, aliás, qual que é a nacionalidade da Carmen Miranda, vocês sabem? Ela era portuguesa, nem brasileira ela era. E o Zé Carioca? Essa aqui do Zé Carioca tem uma manobra da Disney. Por quê? Geralmente, quando a Disney quer entrar no país, ela faz um filme com um personagem local. Vocês lembram da Mulan? A Disney queria entrar onde? Na China. Então, estava tendo toda aquela criação, todo aquele levantamento lá da Disney em Hong Kong, vai e tenta cativar o mercado, né? E aí, então, tem essa imagem. O brasileiro de hábitos exóticos, né? E o brasileiro O Bom Malandro, né? Aí ele vai lá, canta a musiquinha. Ah, e nessa época tem outro filme que usa o Brasil como cenário. Qual que é? Um pouquinho depois. Não, qual filme? Qual personagem? James Bond, que tem aquele vilão com... É, o James Bond filmou no Rio. Tem aquele vilão que tem aquele... uma boca metálica e ele morde o bondinho do pão de açúcar pra cair. Só que aí, o que que acontece? Depois de tudo isso que a gente vê no cenário internacional, toda essa transferência de dinheiro, né? Pra vocês terem ideia, tem toda aquela história dos roteiristas em Hollywood fazendo greve. aí a Índia levanta a mão e fala não, mas a gente tem... a gente pode Bollywood, né? Começa a ter filmes, experiências vindas da onde? Da Tailândia, Onguibak, vocês já viram aquele filme do Muay Thai, Onguibak? Né? Então começa a ter uma mudança nesse eixo, né? E o que que acontece? O filme, o jogo, né? Basicamente aqui, o filme começa a traduzir isso. Então a gente tem o exemplo ali do Simpson, quando veio pro Rio de Janeiro que tinha orfanato e depois também mostrou uma Nossa Senhora fazendo os golpes do Matrix no Kung Fu lá quando a Liza foi jogar bola, né? Aí fala, no Brasil a imagem da Nossa Senhora entrou numa briga de jogos de futebol. Só que o ponto de mutação na minha visão é identificado aqui, ó, no Rio. Porque antes qual que era a história? A história era lá do do malandro que morava no Rio de Janeiro e ele vinha ser visitado. Se você parar pra ver a história do Rio, qual que é? É o passarinho que foi pra lá, igual uma série de crianças brasileiras que foram adotadas e foram pra lá. Tem uma certa semelhança, não tem? E aí depois a americana Boazinha lá que é a bióloga e o biólogo fazem o quê? Vem morar no Brasil junto com o passarinho. Isso aí não é um pouquinho semelhante com o que a gente vê que tá acontecendo nos grandes centros dos estrangeiros estarem vindo pro Brasil? É ou não é? Tem lugares aqui que a gente anda, por exemplo, no Brasil, própria, ali em São Paulo, na Berrine, ali onde tem o prédio da Globo, você pode andar ali uns 20, 30 metros e você não escuta o pessoal falar na hora do almoço uma vez português. Você escuta alemão, você escuta chinês, você vê as universidades, né? Começa a ter um fluxo muito grande de estrangeiro vindo pra cá. Então, a gente tem o Crepúsculo, a Caia acabou virando cenário, né? Tem lá o Crepúsculo, Velozes e Furiosos, os Mercenários, e aí, o Hulk também, né? Já vira esse filme do Hulk? Ele na favela. Então, aquilo começa a fazer parte do quê? Do imaginário, né? É a mesma coisa, quando a gente fala Japão, vem o quê na mente? Vem um portal vermelho? Vem alguma coisa de Tóquio, se não, Estados Unidos, a Estátua da Liberdade? Aquilo deixa de fazer parte do imaginário local e começa a fazer parte do imaginário mundial. Quais são as paisagens que você lembra no mundo? A Estátua da Liberdade, Murelha da China e Favela do Rio, ou o Cristo Redentor. Então, tudo isso vai sendo, aos poucos, sendo construído no imaginário coletivo. Certo? E aí, se começa a ter dinheiro, começam a haver produções. E o que que é feito no Brasil? Faca na caveira. O tropa de elite, não é? O Brasil, hoje, está mandando filme, está conseguindo competir. Não sei se de igual para igual, mas pelo menos tem uma produção mais expressiva, não é? Só mais pornochanchada e filmes que, até então, nem todo mundo gostava, né? Tinha uma qualidade, assim, que era posta em prova, né? Mas aí, o que que acontece? Tropa de elite. Qual que é a história da tropa de elite? Favela e tiro, e violência, né? Com o Cristo Redentor aparecendo ali, né? E aí, então, acaba sendo até um caminho ao contrário, que você dá a própria imagem do brasileiro, para quê? Para conversar no exterior, né? E aí, então, antes de chegar no Max Payne, o que que acontece? Foi feita uma lista de como o Brasil apareceu nos jogos. É aquele tal negócio. Não necessariamente quando você vê uma coisa na tela, aquela coisa existe, certo? É bem semelhante à linguagem da inteligência artificial, não é verdade? Convencer o cérebro está valendo, não é? Se você colocar dois pontinhos e um traço assim, todo mundo fala, é um sorriso. Não, não é um sorriso. São dois pontinhos e um traço e um U. Mas seu cérebro interpretou como um sorriso, né? E aí, o que que acontece? Nessa questão de símbolos, cenários, inovações, continuidades de personagens, eu separei como que o Brasil foi aparecendo nos jogos ao longo do tempo. Street Fighter 2, talvez o personagem mais conhecido brasileiro, né? Inclusive, o produtor da Capcom esteve aqui e ele fala que ele anda com Blanca no bolso, que é o personagem que ele mais gosta e tudo mais. O próprio Blanca ganha um pouco mais de sentido na história, mas ele é um malucão, né? Ele é uma besta fera, né? Por que que não teve uma besta fera, sei lá, nos Estados Unidos, né? Você pode ver no Street Fighter 2, quem são os dois mais bizarros? O Blanca, o Dalsin, tem algum outro país de terceiro, o Zangief, o Zangief é grande, é a Rússia, aquele cara que tá lá, tem uma bomba atômica, né? mas tá morto, né? E aí é o seguinte, então, primeiro arquétipo aqui que foi selecionado dos jogos feitos no Brasil, o que que é isso aqui do lado? Floresta Amazônica. Lembrando de tudo aquilo, como é que você representa a Floresta Amazônica? Ah, põe meia dúzia de árvore. É a Floresta Amazônica. Aí o cara de fora vê, pô, é o Brasil. Já pensou se colocassem ouro preto ou qualquer outra cidade? Não, não é o Brasil, né? Não ia ter essa afinidade. Rio de Janeiro, né? Tiveram esses quatro jogos. Ah, aliás, vamos lá. Nesses quatro jogos aqui, jogo de luta. Eu adoro jogo de luta, jogo de luta é o que eu mais gosto. Mas tem uma questão de violência muito grande, né? Porque afinal é todo mundo se estapeando até a hora que o outro se nocauteia, né? Essa é a realidade, né? Então aqui a gente tem quatro jogos com violência. Carmen Sandiego talvez possa ser o único não violento aqui, embora ela seja uma ladra, né? Mas os outros aqui, o que que são? Violência. Dois, por uma questão de ordem unida, uma questão toda marcial, militar, né? De tropa e tudo mais. e um outro aqui mais estilo GTA e de crime e tudo mais. Mas todos ainda estão naquela questão da violência. É a cidade de Santos, vocês conhecem Santos? Santos é o litoral de São Paulo. Então, da cidade de São Paulo, se você pegar uma hora descendo a serra, né? Que tem uma serra de 700 metros de altura, você chega na cidade de Santos. Tem um porto e tudo mais. Eu até especulo que um dos criadores desse jogo esteve no Brasil há 10 anos atrás, o Shadowrun. Vocês conhecem o Shadowrun? É bem interessante, é um jogo de RPG. Ele tem uma uma estética que é assim, como se fosse um futurismo medieval. Então, tem orcs, tem magos, mas de um futuro, 2020 e tudo mais. é uma cidade portuária, né? É onde fica o Luta, o Sean, que é o aluno do Ken. E esse jogo, pra mim, foi o que o pior demonstrou o Brasil. Tem uma hora lá de tiroteio, tem uma favela, as pichações escritas em espanhol e tocando MPB. Agora imagina, em 2020, a pichação lá, irmão, cumpleaños, não sei o quê, e tocando mas o que o cara fez? Mas tentando entender o que levou a isso, quais são os símbolos que a pessoa vê e identifica o Brasil? É o espanhol? É a MPB? Mesmo numa favela futurista de 2020. E aqui, pra não deixar de fora, os jogos que indiretamente citavam o Brasil por conta da capoeira. não é um produto cultural genuinamente brasileiro e tudo mais. Então, vocês conhecem o Eternal Champion? Você lembra deles do Mega Drive? Embora não fosse um brasileiro que lutasse capoeira. Vocês lembram que ele lutava capoeira? Era um ser da Atlântida chamado Tridente. Mas tudo bem, é a criatividade dos caras. Aí é o seguinte, quando a gente tem um jogo como o Max Payne, ele vai ter três coisas nessa ótica, nesse modo que eu abordo e que eu trabalho, que é o quê? Ele vai ter algumas incoerências, não é? Não vai dar pra ser 100% fiel à realidade nos modos que foi feito. Pro jogo ser 100% fiel à realidade, o que que precisava ser feito? Ser feito por um brasileiro. Não é verdade? Então, por exemplo, até o jeito, o Rodrigo Mota estava aqui e falou, até o jeito de contar a história no jogo, você vê que não é uma narrativa brasileira, né? O jeito que as coisas são retratadas é uma simbologia muito mais norte-americana do que brasileira. Como que a gente lê isso e interpreta isso? Os milicianos lá, eles têm muito mais a cara de terroristas do que de traficantes, né? Se você parar pra pensar, são próprios terroristas, a questão do próprio comportamento, o rosto e tudo mais, né? E aí, em função disso, também tem toda aquela questão de tempo e dinheiro. Tem toda aquela questão de verba, né? Tem as coerências do jogo? Lógico que tem. Algumas coisas ele tentou fazer. E como que essas coisas que foram almejadas, elas foram construídas? Através de construção de símbolos. Né? Alguém aqui conhece São Paulo? Quem aqui conhece São Paulo e jogou Max Payne? São Paulo lá, vocês acharam legal ou menos legal? Parte da cidade você achou legal? Não, pode falar, seja sincera. Ó, ela achou legal. Tudo bem. Não, não, tudo bem. Você achou legal. Quem não achou legal? E você é de São Paulo, conhece São Paulo? Então é o seguinte, o que que fizeram? Pegaram algumas coisas de São Paulo e colocaram lá. O que que foi de São Paulo? Violência? No Brasil tem violência? Tem. E a outra coisa foi o que? Alguns elementos característicos da paisagem de São Paulo. Por exemplo, pegaram lá e colocaram, colaram no fundo a ponte estalhada. Colaram no fundo o que parece ser o Playcenter. Né? Mas mesmo assim, por exemplo, pra gente que mora, cresceu em São Paulo, dá aquela estranheza, sabe? Fala, poxa, essa não é a minha São Paulo e tudo mais. Mas é aquele tal negócio. Foi construído, a gente tem que entender as limitações de software, as limitações de produção e tudo mais. E além do que algumas outras especulações são feitas, né? Então, o jogo tem suas coerências, né? Também não dá pra querer ficar afirmando coisas, ó, isso tá certo ou tá errado, porque eu não estive na equipe de produção e tudo mais, né? A ideia era mais fazer a reflexão e nem também criticar os caras que, bem ou mal, muito mais bem do que mal, fizeram o trabalho deles, né? Mas isso também faz parte da inércia que a gente está vivendo. Porque o que acontece? No momento que começa a ser identificado que São Paulo pode ser um palco pra cenas de ação igual o Rio, o que que vai acontecer? Vai aumentar a qualidade, né? Então, isso é o primeiro, né? E aí, basicamente, pra fazer uma análise dessas, principalmente, caso aqui tenha alguém que seja professor, que trabalhe com cursos de game design e tudo mais, qual que foi a abordagem? A gente pode pegar esse jogo e traçar as incoerências. O que que é incoerente com a realidade? O que que é coerente com a realidade? E essa última palavrinha é o ensino tangencial. Por exemplo, um professor de qualquer disciplina, de história, de geografia, né? Oh, vamos fazer uma comparação entre a realidade e a... e a realidade mostrada no vídeo? Acaba sendo uma nova forma de ensino que cada vez mais está sendo desenvolvida, né? Agora, por uma própria questão de continuar a análise, tem quatro coisas aqui. Vocês descobriram esse easter egg? Vocês já viram eles no YouTube? Não? Descobriram ou descobriram? Quem jogou e não viu esse amor em damas? Vá na televisão, vai estar passando um jogo e mexe na televisão. Aí vai passar uma novela. E eu vou dar um spoiler do que acontece. As mulheres brigam, não é? e aí surge um blanca, né? É o blanca ou é o curupira? Então, é o curupira, mas eu achei que eles estavam querendo sacanear o blanca. Porque, lembra, né? É um curupira muito blanco. Vocês viram o que aparece? Vai no YouTube, digita isso. Mas aí tem três imagens dentro dessa questão de coerência e incoerência que elas chamaram muito a atenção. obviamente que também sendo muito chato, né? Mas ali tem um coqueiro. São Paulo tem coqueiro? Não tem coqueiro. Quem acha que São Paulo tem coqueiro? Na boa. Vocês que jogaram. Oi? Bananeira? Olha, mas ali no fundo, ó, tá vendo os coqueiros? Aonde tem coqueiro? Coqueiro tem lugar que chove, lugar litorâneo. São Paulo tem praia? No meio de um morro, na São Paulo Alta, vai ter coqueiro? Qual que é o clima de São Paulo? Oi? Numa favela vamos plantar um coqueiro. vamos plantar uma bala em quem for plantar um coqueiro. Aí é o seguinte, mas pegando essas questões de detalhes, que vocês podem ver, pode ser uma coisa pequenininha, mas conversando com meus amigos que jogaram mais e tudo mais, foi uma das coisas que mais travaram na roda foi ver esse coqueiro. Sendo que São Paulo é o quê? Ele não é um clima tropical, é um clima subtropical e qualquer loja de asset de videogame gratuito você consegue encontrar árvores de clima subtropical. Um detalhezinho que já cria toda uma modificação assim na relação da percepção do jogo. Essa imagem aqui do jogo, vocês estão vendo, né? É como ele retrata uma skyline de uma favela de São Paulo. Aonde vocês acham que eu já vi uma imagem como essa, mas não em foto pessoalmente? e provavelmente conhecendo das maquinagens que os designers fazem de pegar de um projeto aqui que não deu certo e colocar em outro. Da onde vocês chutam que eu já vi uma paisagem semelhante como essa ou essa arquitetura? Da onde que ela vem esse tipo de prédio abaulado que cabe mais ou menos uns 50 apartamentos por andar? Como curte isso, como favela? Em que lugar isso existe? Índia? Índia, não. Pelo menos que eu vi não foi. Oi? É esse aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Então, ele é um hotel, né? Mas ele está todo destruído ali, não tá? Você vendo ali parece que é uma um curtição, né? Aí depois vocês vão na internet e batem assim Ceylon Road Islan Islan de favela Ceylon Road é uma rua que tem na Tailândia e aí quem já teve oportunidade ou quem for para Bangkok vai ver essa essas favelas verticais assim, né? Tanto como era em Singapura que foi quando eles fizeram a reurbanização. Mas o próprio estilo arquitetônico é de um prédio de Tailândia. Se você for ver aquela volta abaulada que pode ser um hotel e tudo mais, né? Mas isso aí bate perfeitamente, né? Ou seja aí tem todas aquelas coisas que acontecem no game design, né? Semelhante também à história do Star Wars. Você sabia que tem um asteroide no Star Wars que é um tênis? Você já viram essa história? Estava lá o cara modelando os asteroides ele tinha que ir embora e o Jorge Lucas estava enchendo o saco dele ele foi ele tirou o tênis colocou iluminou iluminou o tênis virou um asteroide. Então o cérebro viu aquilo captou como o asteroide passou. 20 anos depois o cara conversando com o Jorge Lucas ele falou olha isso aí tem filmado e tudo, ó aquilo ali é um tênis é meu tênis eu estava cansado e tudo e o Jorge Lucas ficou louco. Mas é essa questão é como você constrói as coisas como constroem as imagens, né? E também o que é um coqueiro ou um hotel da Tailândia em São Paulo pra pessoas que jogam um passarinho em cima de gaiolas seguradas por porcos não é verdade? É ou não é? Mas acaba tendo uma série de outras sutilezas que pesquisando Max Payne eu descobri o pessoal colocou muitos easter eggs de dicas de lançamento do GTA V e aí falam mais do Max Payne nos fóruns de GTA do que nos próprios fóruns de de Max Payne e aí se você pegar o pessoal doidão assim olha, se você pegar depois de tantos segundos de tal vídeo amplia dez vezes você vai ver lá que vai estar escrito GTA embaixo de tal coisa assim, sabe? Por outro lado a gente consegue fazer uma leitura muito pra um lado e acaba escapando outras coisas pro outro, né? Que o pessoal foi desenvolveu e tudo mais e aí a última coisa quem jogou descobriu que esse aqui é o time Galatians certo? Dentro do jogo tem um time de futebol que é citado que tem o estádio que lembra o estádio do Morumbi e tem esse jogo do Galatians e eu vi muita gente reclamando e falando ô meu Deus mas por que que o não colocaram lá o Palmeiras o Corinthians o São Paulo e aí a questão é a seguinte lembra que eu falei que tem licenciamento? Quanto que custa o licenciamento do Corinthians? Do São Paulo e do Palmeiras? Não vai ser barato não é verdade? O jogo não é do cara? Ah, inventa o time dele mas qual que é a sacada? Não é o logo do Fluminense? Não lembra o logo do Fluminense? Não é a cor do Boca Juniors? E qual que é a relação que esse time tem com o Corinthians? Corinthians Oi? Não Coríntios é 1910 Aí Corinthians da onde vem a palavra Corinthians? Eu não sei da onde vem do time Corinthians mas na Bíblia tem um Corinthians não tem? Corinthians Obrigado Aí o que que acontece? Do outro lado na Bíblia tem o Galatenses não é verdade? Galatenses em inglês qual que é o nome? Galatians É assim né? A gente vai degotificando né? Aliás essa ciência que estuda tudo que eu não faço parte mas é interessante de ler os códigos e interpretar os códigos e tem pessoas que estudam muito os códigos sabe quando que essa ciência ela sedifica e sobe? Em época de guerra principalmente depois que o mundo entrou em guerra por quê? Pra conseguir decifrar o código do oponente e isso hoje é uma das bases da ciência da própria comunicação né? Bater o olho e tentar entender o que foi feito ali só que muita gente acaba achando que conhece mais do que já tem né? Aí o que que acontece? Agora só pra fechar numa questão de game design vocês sabem que o jogo teve muita crítica por parte dos brasileiros né? Brasileiro é um pessoal que curte criticar né? O próprio Moacir ontem deu o exemplo falando do do Lanterna Verde né? Que foi feito agora um Lanterna Verde homossexual e a maior quantidade de reclamações que ele recebeu foi dos brasileiros aí o desenhista falou então tá bom o namorado dele vai ser brasileiro agora ele devolveu a trolada né? Mas aí os brasileiros foram e tudo isso que eu comentei aqui dos times e tudo mais porque o o presidente da Rockstar que é a empresa que desenvolveu recebeu as reclamações né? Mas ele recebeu mais reclamações por quê? Ele falou é a gente tentou fazer uma cidade fielmente com a São Paulo original a cidade onde tem muita chuva e funk aí a gente se parar pra pensar né? Pelo menos que vem em São Paulo São Paulo tem chuva mas não é tanto assim comparado com o Rio de Janeiro né? E não é o funk que toca lá né? Igual da favela e tudo mais depois ele veio a público pedir desculpa o que que significa vir um presidente de uma empresa e pedir desculpa? Porque ele descobriu que ele não agradou na verdade futuramente o Brasil mais o Brasil quando for exposto for representado e tudo mais vai precisar do que? Ser melhor fidelizado em tela e como que o Brasil vai ser melhor fidelizado em tela? Ele respondeu com brasileiro por exemplo o filme Rio quem produziu o filme Rio? Um brasileiro que tá morando no exterior mas é um brasileiro brasileiro então o que que acontece? São questões que vão por exemplo quantas vezes o Japão foi feito em jogos muito mais do que o Brasil na verdade mesmo porque considerando a Nintendo e os estúdios do Japão muitos anos à frente do que a gente tem no Brasil e chegaram no jogo que nem o Yakuza né? Dá pra comparar? Até dá mas a questão é entender essa cadeia de produção o que tá acontecendo pra saber até como a gente pode interagir com isso não é verdade? Então por exemplo os futuros jogos onde tiver design de level do Brasil fatalmente vai precisar ter pessoas especializadas no Brasil certo? e aí com pessoas especializadas no Brasil fatalmente vai ter quem no meio? Brasileiro não é verdade? E aí então é eu preparei aqui essas matrizes foi até antes de eu descobrir uma outra parte da entrevista do CEO da Rockstar falando que tanto fazia o lugar que o Max Payne acontecesse que o que importa nele era a história e aí eles pensaram vários lugares pra representar aquela cidade né? Tóquio podia ser um lugar Praga Bucarest eles queriam um lugar fora do do mainstream assim né? queriam fugir daquele eixo GTA é Grand Turismo e tudo mais ele falou olha com tudo isso com todas as críticas e reclamações e tudo mais a ideia aqui não era fazer o Brasil o que eu mente era simplesmente onde fizesse ou como fizesse o que importa era a história né? isso praticamente cai por terra destruiu o que eu ia mostrar aqui mas acabou sendo uma coisa legal que é o que? que foram matrizes compostas tanto pra dar aula de game design quanto nos projetos que eu trabalho né? pra ajudar a fazer cenários e personagens e de certa forma isso aqui deu uma deu uma base pra entender que realmente o cenário no jogo em si não faz tanta tanta parte né? então você tem até aqui funciona por conta do roteiro né? você tem no mundo você tem o universo Max Payne né? você tem todas as regras que acontecem no primeiro no segundo no terceiro jogo vocês lêem Jibi? alguém de vocês lê Jibi? conhecem? a Marvel vocês todos estão ouvindo falar no Jibi a Marvel é diferente do filme na verdade porque no Jibi um dos universos é o universo Marvel 616 que tem todas aquelas regras e aqueles personagens e no filme é o universo Marvel é começa com U como é que é? Ultimate isso aí é a Flam Limited que agora tem o Jibi também então o cara fechou aquele mundo com aquelas regras com aqueles personagens com aquelas roupas com aquela história e tudo mais quando você tem a paisagem é como se fosse a história individual é um subgrupo e dentro da paisagem você tem o campo de exploração que são as quests então pra você ter um campo de exploração que se passa em São Paulo a paisagem tem que se perdão um campo de exploração que seja uma favela ou o estádio dos Galatians tem que ser aonde? naquela cidade no Brasil né dentro do mundo da história do Max Payne então o Brasil que tem no Max Payne é o Brasil fiel ao mundo do Max Payne retratado do jeito que precisava ser retratado né então por si o jogo ele já traz o nível de coerência esperado pra aquele nível de relação estética histórica que tem dentro do próprio jogo aqui esse aqui ainda aqui também a gente tem uma matriz geralmente quando a gente tá dando aula de game design em TCC o pessoal fala escrita criativa de roteiro pra cinema e tudo mais e o pessoal aí fala poxa eu não eu não sei criar personagem eu não sei criar um enigma de uma boa história então a gente fala assim vamos pensar de trás pra frente o que você quer que aconteça no enigma o que precisa ter no seu enigma e aí você vai dando chaves de criatividade essa chave de criatividade pra pensar o personagem em função do espaço ela também serve pra gente colocar as coisas aqui e descobrir o que tá acontecendo se a gente pensar aqui a história o enredo ele acontece na intersecção de cenário e personagem acaba acontecendo coisas interessantes com o próprio Max Payne porque ele teve uma base histórica pesquisada São Paulo não é normal ter sequestro sequestro relâmpago São Paulo não tem muito estrangeiro lembra que eu falei perto de onde eu moro às vezes você anda na rua você não escuta português quem que faz a segurança dos próprios estrangeiros os próprios estrangeiros por exemplo você vai num consulado americano tirar o visto talvez você não veja mas talvez você vai ver os tiozões altos fortes quem que são aqueles tiozões militares reformados sabe fulisileiros navais colégio americano quem faz a segurança por exemplo em sinagoga quem que faz a segurança de sinagoga próprio exército de Israel tem toda uma rede entre eles que conversam então isso aqui teve uma certa fit de dignidade com a realidade isso aí não é tão difícil a profissão do Max Payne ela existe o cara que sai do país pra cuidar de pessoas do Brasil a mesma coisa que a gente falou quem que é especialista no Brasil não é o brasileiro quem que é especialista então na segurança do americano ah vai ser o ex-policial não é verdade e aí então o que que acontece se a gente for ver o outro gráfico ele não vai conseguir ter muita explicação dentro da matriz do jeito que ele foi foi feito talvez inclusive eu tenha que melhorar o gráfico pra enquadrar exemplos igual o Max Payne mas se a gente for ver a essa essa intersecção o Max Payne não é um estrangeiro vivendo num país diferente não tem essa questão de descoberta não tem a vestimenta dele eu até fiz questão de de vir com a camisa aqui semelhante a dele e tudo mais ou seja a camisa do Max Payne é o que? o que que acontece se um cara de segurança for trabalhar assim na rua em São Paulo ele é praticamente um headshot ele é uma alça de mira ali que o pessoal já pra um tiro teleguiado essa visão ainda tá na época do James Bond que o Boca de Aço lá tentou derrubar o bondinho essa camisa e tudo mais realmente vocês podem ver que só eu estou ridiculão com essa camiseta aqui no Brasil não é verdade? estou me sentindo um cosplay de Max Payne só faltou o óculos matérias primas não entram nesse caso a questão do comportamento dele e os elementos do cotidiano foram os próprios elementos do cotidiano que deram origem às quests e tudo mais aqui por curiosidade tem um outro gráfico pra criação de cenário e personagem pra entender como é que o personagem funciona desse universo a gente desconsidera aquele ali aquele serve mais pra Final Fantasy próprios jogos de luta jogos muito realistas não acabam não funcionando mas por exemplo se você for ver a mentalidade do Max Payne que é como o personagem se vê em relação ao mundo e a questão de escala que está envolvida na história é o próprio motivo pra que a história aconteça porque quando a gente vê um filme eu lembro sempre da minha avó minha avó gosta de filme do Charles Bronson do Van Damme do Bruce Lee e aí sempre tem uma hora que a minha avó fala cuidado atrás de você pra televisão e aí o que que acontece filme bom é aquele que cria um problema história boa é aquela que tem um problema e o cara é obrigado a virar herói e você acompanha você vê ele virando herói você se sente bem e no final a hora que ele mata o vilão que ele dá um soco na cara do vilão você fala yes e minha avó fala uhul né se parar pra ver tem o Joseph Campbell que fala do do monomito basicamente assim a história né o Frodo na vidinha dele lá na no condado o Neil antes de ser Neil o Mr. Anderson então tem aquele chamado a função do vilão é tocar o terror não é verdade a função do vilão é tocar aquele terror pra que se tenha essa atenção né seja ver o filme seja jogar ou qualquer outra coisa né e aí toda a história do Max Payne é justamente isso um estrangeiro né tanto que o CEO dele falou tanto faz pode ir a ser São Paulo Bucarest Buenos Aires eles consideraram mas a ideia não é tanto em si no local né pessoal era isso que eu tinha que falar vou abrir pras perguntas e vamos lá quem tem pergunta enquanto chega o microfone e depois quem quiser conversar comigo tiver alguma dúvida ou qualquer coisa assim o site da onde eu trabalho Games4Change o meu twitter aqui embaixo meu e-mail não tem pergunta? ninguém tem pergunta? eu tenho uma como você como você como você fecharia um roteiro legal por exemplo eu joguei Mass Effect achei a trilogia bem legal os três tem essa coisa de você criar o herói de um problema simples e aumentar o problema só que em termos do fechamento do roteiro eu não achei bacana assim como você fecharia essa questão de você criar um probleminha pequeno resolver o problemão e fechar com chave de ouro como é que seria? é uma resposta bem simples assim essa é a pergunta de um milhão de dólares não sei esse é o santo grau de todo roteirista a questão é a seguinte um filme tem a questão da edição o cara vai pra ele da edição por exemplo Tropa de Elite não é um filmaço? primeiro filme do Tropa de Elite o herói era o Matias não era pra ser o Capitão Nascimento aí a esposa do Braulio Montovani um dos escritores viu o filme na edição e falou assim poxa vida eu não sei quem é o herói desse filme e o filme ali na boca de ser lançado e tudo mais os caras batendo a cabeça ele e o Padilha falam assim vamos colocar uma narrativa aí entra a narrativa do Capitão Nascimento que no filme em si ele só aparece 10 minutos quase no primeiro filme né? é parceiro o Bop é mais treinado que Israel e não sei o que então essa é a questão mas isso é um artifício do cinema artifício do jogo entender a interface homem e máquina como o ser humano ele vai interagir se é pulando se não é pulando e conseguir associar a história à mecânica porque às vezes você tem uma espada X que está ligada à história mas essa espada X pode te dar um bônus Y né? e e teste e teste e teste nenhum texto fica bom a primeira vez que é feito nenhum livro é bom a primeira vez que fica feito tem que fazer tem que testar tem que ter esse papel de beta tester está fazendo o jogo indie de vocês chama a avó para jogar chama a mãe para jogar geralmente no começo sim minha mãe via minhas palestras até a hora que ela falou pô eu adoro namoro eu falei yes aí eu convenci ela teste 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 mais alguém opa Fernando você disse que uma incoerência era a narrativa por ser no Brasil ser uma narrativa no estilo americano só que o Max Payne 1 e 2 o estilo da narrativa eram quadrinhos e tal eles já mudaram esse estilo e como ele não deixa de ser um produto pop mudar essa narrativa não ia ser um problema maior ainda para o jogo porque ia deixar de ser Max Payne o estilo? então primeiro assim se eu me expressei errado eu eu esclareço o jogo ele não que ele tenha uma incoerência narrativa o que eu quis dizer é que ele tem coerências com o Brasil o modo que ele usa os símbolos do Brasil e ele tem incoerências aquela coisa de ver o coqueiro e tudo mais é o jogo lembrando aquele gráfico que eu coloquei aqui a história precisa de duas coisas inovação para sobreviver então por exemplo você pega um jogo que nem o Yakuza que é praticamente sempre o mesmo jogo agora colocaram o Yakuza com zumbi mas é para fazer o que? a pessoa tem vontade de jogar a pessoa tem vontade de jogar ele vai pagar pelo jogo talvez manter uma mecânica assim caia naquele mais do mesmo então isso aí é uma decisão interna é a busca pela inovação a nova a nova história última né Mô a última só tem mais uma finish him faz os dois juntos eu respondo as duas juntas numa cacetada só boa tarde pode ser senhor presidente obrigado boa tarde você falou uma questão importante que é que brasileiro adora criticar e uma das questões que eu mais percebo foi quando saiu Starcraft 2 a maior crítica que teve o jogo foi que os personagens em fala convencional não em si durante cinematics ou qualquer outro texto era muito chato estava todo mundo acostumado a ver o o marini no caso o fuseleiro atualmente falar gol 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 no um e ele falar vamos 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 no dois ficou horrível você acha que esse preconceito brasileiro é que faz com que muitas vezes essas empresas não se interessem se aperfeiçoar tanto porque o brasileiro ainda busca o idioma inglês porque acha que é mais bonito talvez por isso ele não se ah não vou mergulhar tanto porque o cara mergulhou pra caramba e eles criticaram o senhor passa o microfone pra ele tudo bom beleza eu sei que não é o foco principal dessa apresentação mas eu sei que é um assunto que te interessa queria perguntar um pouco a questão do do game e de pensar roteiros pra educação já que já que um problema que o pessoal tem é muitas vezes achar que as coisas que são feitas pra educação são chatas mas na realidade tudo educa inclusive novela ruim educa ao contrário mas educa é isso primeiro a pergunta do meu camarada da Bahia é o seguinte isso é um fato brasileiro tem fetiche por sotaque tem pessoas inclusive brasileiras que fazem sotaque pra todo mundo chamar atenção e tudo mais tem essa crítica mas de contrapartida como aqui é que está o dinheiro está sendo feita as traduções qual que é a maior obra de língua portuguesa você sabe a maior obra traduzida do estrangeiro pra língua portuguesa World of Warcraft 4 milhões de palavras qual que é a maior obra literária traduzida pro português Harry Potter 1 milhão de palavras a questão é a seguinte o que mais eu fico louco eu acho que a tendência vai ser cada vez mais essa localização o que eu mais fico louco com isso é não ser feito por empresas de mão de obra competente o que eu quero dizer com isso é mais barato contratar um estúdio em Miami fora do Brasil e fazer uma tradução que não respeite o português que deseduque tirando mão de obra do Brasil não vem imposto pro Brasil não vem dinheiro pro Brasil pessoas que são formadas no Brasil que conhecem a letra que conhecem os maneirismos os regionalismos eu não sei onde o Warcraft 2 foi lembra o Warcraft 2 não o Warcraft 2 eu sou das antigas eu sou velho que ele fala assim meu mestre aí uma frase era em nordestino outra era em carioca e ficou a sua disposição desiste meu senhor enfim essa falta de qualidade isso não precisa ir longe lembra quando a gente via a televisão um pouquinho mais atrás que ia falar assim versão brasileira Alamo versão brasileira AirBet todos esses estúdios quebraram por conta de serviços mais baratos vindos de fora então isso que me deixa mais mais maluco assim sabe tipo depois a gente conversa que eu tenho a última ali pode ser você faz pessoal senão o Macir vai puxar minha orelha roteiro educativo pra mim também é o novo santo grau toda vez que a gente está falando aqui cai na questão de roteiro educativo a gente falou ontem eu vejo pedagogia muito mais como uma questão social do que como uma questão escolar pedagogia social videogame ele ensina pedagogia para os meios quando eu falo aqui ensino tangencial é o seguinte poxa olha que jogo maravilhoso bem feito muito mais legal que um jogo que eles possam ó acabei de fazer o RPG 3000 aí o molequinho fala o que é o RPG 3000 é um jogo de matemática aí a quest é colocar o mais entre o 3 e o 6 né então a partir desse interesse que os jogos tem chegar no coração da molecada tem um exemplo que foi feito com o OU né pra recuperar alunos entre aspas problema que não tinha sociabilização chama OU in school o nome e a partir daí tinha toda uma questão de escrever em blog e fazer quest e o que era pra recuperar alunos problema acabou se transformando em aulas de matemática e biologia com o aircraft aprenda matemática com o Leach King né é verdade é verdade e é um projeto legal então de todas as transformações tem alguns campos que são mais resistentes com certeza a escola é um desses campos mas não existem só as habilidades que tem na escola né e existem uma série de outras habilidades eu convido o senhor e todos vocês amanhã vai ser o tema da minha palestra que é game design design social e a gente vai fazer um exercício aqui e aí a gente aprofunda nisso pessoal brigadão é uma honra poder conhecer aqui o nordeste é uma honra poder estar aqui no palco da campus party sempre tive maior apreço por recife adoro chico science e eu vi assim chegou a vez de eu vir e ter sido convidado e poder estar junto aqui com o Moacir da da C Games o convite do Hector eu fico muito feliz e eu tava vindo no avião fazer até uma declaração pública assim falei pô não conheço ninguém com quem eu vou dar risada com quem eu vou sair a noite pra tomar água de coco aí eu chego eu vejo o Moacir aqui assim e eu fico muito feliz assim de ter o Moacir como presidente da C Games ponta de lança o cara que apanha apanha não cai é o rock dos videogames o cara tem aberto diversos diversas oportunidades pro mercado brasileiro acho que se não tivesse aparecido a gente já tá 15 20 anos atrás ia tá sendo a festa do caqui aqui pelos estrangeiros né então eu só tenho a agradecer a vocês e todo mundo aí valeu velho